Natana Martins cometeu um verdadeiro vacilo e perdeu a chance de ter um encontro com seu ídolo, o Whindersson Nunes. É que o humorista a convidou há 9 anos, 9 years ago, para ir ao cinema. No entanto, ela nunca viu a mensagem e acabou deixando o artista sem resposta. O caso veio à tona nesta semana, quando a jovem finalmente encontrou o recado do comediante. Ela, que é servidora pública estudante de psychology, só foi descobrir o convite de Whindersson na última segunda-feira, quando vasculhava o Facebook. Naquela época, a internet não era como hoje, onde estamos online 24 horas por dia. Quando queríamos conversar com alguém, precisávamos marcar que horas estaríamos disponíveis. A culpa é da época. A culpa é do Zeitgeist. Uma hora depois. Lembrando que nessa época ele já tinha uns 50 mil inscritos, hein? Provavelmente ela estava muito ocupada, né? Então, não deu. Uma hora depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Tchau.